Rola a bola no gramado Pedro Henrique Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Recebeu em boa posição, vem a batida Bela defesa do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa E o time retoma a posse de bola rapidinho Ô coleguinhas, o cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele, tá liberado, tá permitido A metida de bola pra frente Pedro Henrique Meteu o pico nela o goleiro Imagina só se ele fura essa bola Abriu o jogo pela esquerda A batida Defendeu bem o goleiro Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Fez o lançamento pra frente A posição é boa Cruzamento É, agora ele apanhou da bola Que beleza, perdeu a jogada Faltou domínio, calma, talento Talvez orientação vocacional Fazer outra coisa na vida Eu não vou falar mais mal do cara Deixa quieto, até porque eu já falei demais O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol Jogou na área E a defesa afasta a bola Ele mandou a bola pra frente Tem jogador em boa posição no ataque A posição é muito boa Agora a batida Agora gol Que golaço Muita categoria Muita categoria Está aberto o placar Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Precisa fazer mais uma Metida de bola por cima Bola pra fora Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time Abriu o placar Romero Cruzou Cruzou O juiz apitou Termina a primeira etapa O time também está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito que no segundo tempo Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha Apita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo O Corinthians Vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes É calculou mal Acabou perdendo uma boa chance Com um passe errado Mas segue o jogo Faz parte dele Gessami Romero Tava bem ali Tomou a bola Gessami Romero Bola enfiada entre a marcação Gessami Romero Gessami Romero Jogou Gol Vantagem de dois gols Importante atacar Essa foi do reflexo Seu dor para ele e na proveidora Ele foi oportunista Mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também Substituição Vai ter sangue novo em campo Estamos agora com dois a zero no placar Os caras já marcaram um Já marcaram dois gols Se vão marcar três Aí já é problema da defesa ou do adversário Porque vontade e bola eles têm Meteu a bola para frente Chegou e cortou Pedro Henrique Meteu um bico nela Lá para frente Chutão para frente Fagner tentou a metida de bola E o time perde a bola no ataque Que foguete Opa Que beleza Perdeu O time que está perdendo por dois gols de diferença Não pode perder uma chance como essa Saiu pela lateral O Bragantino colocou o sangue novo em campo É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair Lançamento por entre a defesa Ele seguiu em frente Levantou bem no meio da área O Bragantino vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe É, precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da defesa de adversário E fazer um gol, né? Jogou na frente para ver o que dá Vai para o meio da área Essa ele nunca deixaria passar, né? Não vai acontecer mais nada O Juiz está encerrando a partida Foi realmente uma grande atuação da equipe Terminado o jogo Vamos para a análise geral do nosso comentarista Obrigado Obrigado Obrigado